Oi pessoal, eu sou Alan Salles. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos mais informais um pouco sobre assuntos diversos, que são as principais dúvidas que eu recebo no nosso site, o viamusical.com.br, que é o nosso curso online de música. Então eu vou trazer para vocês a minha opinião e a minha resposta que eu dou para essas dúvidas que eu recebo lá. O assunto que eu trouxe para hoje é É melhor tocar de ouvido ou é melhor tocar por partitura pela teoria musical? Então essa é uma dúvida que eu recebo muito dos meus alunos e eu sempre respondo que nós precisamos das duas habilidades. Nós não podemos ser músicos completos sem ter essas duas habilidades. Então a gente precisa sim da nossa percepção auditiva. É muito importante para o músico conseguir ouvir um som e reproduzi-lo. É muito importante ter a percepção do que está acontecendo na música entender o que seus parceiros estão fazendo, entender o que está acontecendo naquele momento não só uma percepção musical, mas uma percepção do ambiente a gente entender a música está chegando no ponto culminante a música agora vai se acalmar um pouquinho, uma percepção da dinâmica da música também outros tipos de momento, percepção da tonalidade que a pessoa está cantando para você acompanhá-la você tem que estar atento se ela vai entrar agora naquela frase, se ela errou você espera também errar junto para ficar bonito você não pode se fechar ali no seu mundo sem perceber o que está acontecendo em volta não então a percepção é essencial realmente ela tem que ser desenvolvida, ela não é um dom você pode treinar isso, deve treinar percepção auditiva, percepção musical algumas pessoas aprendem sem nenhum tipo de professor, aprendem realmente sozinhas e chegam no estágio avançado, tocando sem saber teoria nenhuma eu admiro muito essas pessoas, é muito interessante realmente uma pessoa conseguir chegar no nível legal sem saber, às vezes, nem o nome do acorde que está tocando e falta a essas pessoas a comunicação se chega alguém para tocar com ela, fala olha, qual tonalidade você está fazendo, vou tocar junto com você e a pessoa não sabe, às vezes, nem dizer então ali naquele momento não acontece a música perde-se uma oportunidade de fazer música porque não tem comunicação não tem teoria nenhuma, um mínimo de teoria para que se possa ter uma música acontecendo ali a não ser que a outra pessoa que venha tocar tenha exatamente o mesmo nível de audição de percepção musical é difícil é muito legal você tocar com pessoas do seu nível também é legal tocar com pessoas do nível maior que o seu, que saibam mais que você e também é muito legal tocar com pessoas que tem um nível mais baixo que o seu são todos aprendizados importantíssimos então quando você vai tocar com uma pessoa que tem um nível menor que o seu você tem que se comunicar com ela olha, faz um A, depois faz um Mi, pronto já deu música ali, já deu certo então a comunicação pela teoria musical comunicação pela partitura a comunicação humana é muito importante a gente não pode abrir mão disso então se você está estudando música você precisa desenvolver sim sua percepção auditiva, sua percepção musical estar atento ao que você está fazendo, ao que está acontecendo tentar reproduzir sons que você escuta no seu instrumento isso tudo é importantíssimo você também precisa se desenvolver na teoria musical na escrita musical, na harmonia entender as regras musicais isso vai te poupar tempo isso vai te levar longe existem muitos livros interessantíssimos de música que podem te levar a níveis de excelência musical que são todos escritos com exemplos em partitura e você não sabe ler? você está perdendo um mundo de oportunidades então não podemos deixar de desenvolver nenhuma dessas habilidades nem a teórica e nem a percepção precisamos das duas tá bom pessoal? esse foi o meu recado para vocês hoje vocês podem ver os nossos cursos a gente tem os cursos de percepção harmonia violão popular violão clássico para você aprender a ler partituras também todos esses cursos no nosso site que é o viamusical.com.br e esses cursos vão te ajudar a evoluir bastante tá bom pessoal? um grande abraço até a próxima